Fora da Política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política, não há salvação vai tratar das eleições argentinas, que trouxeram aí, não exatamente uma surpresa, porque as informações sobre o que poderia acontecer na Argentina já vinham de um tempo para cá, mas, de qualquer maneira, uma imensa novidade, que é a eleição de um outsider da política, alguém que só se tornou deputado há dois anos, então nem sequer cumpriu o seu primeiro bienio ainda como deputado ao ser eleito presidente argentino, Javier Milley, e que é uma figura, podemos dizer, um tanto quanto peculiar. Muitos dizem que seria o Bolsonaro argentino, mas acho que há particularidades, há diferenças entre Milley e Bolsonaro que vale a pena a gente pensar um pouco sobre elas, entender que diferenças são essas, claro, além das proximidades que os dois têm, porque estamos falando, em ambos os casos, de políticos, de lideranças de extrema-direita, ainda que de tipos aparentemente diferentes de extrema-direita. E Javier Milley vence num cenário em que a economia argentina vai muito mal, em que há uma imensa insatisfação popular com a situação econômica e o seu adversário, nesse segundo turno, era justamente o atual ministro da Economia e de um governo que já vem acumulando fracassos, aí do ponto de vista econômico, há um bom tempo, o governo peronista. Então, se Sérgio Massa é o ministro da Economia o principal responsável por uma grande inflação, uma inflação que beira os 150% ao ano, mais de 10% ao mês, vem produzindo também uma situação de desemprego considerável, de informalidade, uma grande parcela da população empobrecida, abaixo da linha de pobreza, um cenário que não se via na Argentina há um bom tempo, mas que veio piorando nos últimos anos. Seria muito pouco provável que esse ministro da Economia tivesse ali grande força para vencer as eleições no segundo turno. Ainda que o fato do outro candidato, no caso Javier Milley, ser uma figura tão excêntrica, para dizer o mínimo, uma figura tão peculiar, poderia eventualmente levar as pessoas por cautela, por medo de um governo que poderia ser um governo anormal, votar num candidato que, com todos os problemas que tem, fosse um candidato normal. Mas isso não aconteceu. Houve a vitória de Milley, do outsider, do desafiante, do candidato extremista, por uma diferença de 11 pontos percentuais, o que é muita coisa. E aí isso mostra o tamanho da insatisfação que havia na Argentina nessas eleições, de que se expressou nelas. E agora a questão é saber como será que será o governo de Javier Milley. Ele que tem minoria no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados, como no Senado argentino. Tem um partido ainda que, embora tenha crescido, é muito pequeno. obteve o apoio dos Juntos Pela Mudança, que é uma frente de partidos, liderada, sobretudo, pelo ex-presidente Macri, e que junta ali uma boa parte da direita. Teve uma candidata no primeiro turno, que foi Buric, a candidata da direita, uma direita dura, mas que, enfim, não era, de qualquer maneira, uma candidata tão ao extremo quanto o Javier Milley. Mas o fato é que ambos, tanto Macri como Buric, e os seus partidos, e boa parte dos Juntos Pela Mudança, apoiou Milley no segundo turno. Não foi tudo o mundo. A União Cívica Radical, um dos grandes partidos tradicionais argentinos, que já governou o país em mais de uma ocasião, a União Cívica Radical rachou. Uma parcela decidiu não apoiar Javier Milley, outra parcela sim. O fato é que o partido, no fim, ficou indefinido. E aí seria até interessante pensar o que os deputados ligados à UCR, a União Cívica Radical, vão fazer pelo próximo período. Vão compor a base de Milley? Não irão compor? Como ele vai construir essa base com menos ministérios, já que está reduzindo, e aí a negociação de ministérios se torna mais difícil? Enfim, tem um monte de questões que precisam ser entendidas, tanto com respeito à eleição, de onde veio Milley, o comportamento de diferentes setores do eleitorado, como o eleitorado jovem, que votou massivamente em Milley, nessa eleição. Enfim, tudo isso precisa ser entendido e, claro, quais são as perspectivas de um governo com essas características. Bem, para entender esse assunto, eu convidei uma colega, uma amiga, a Dolores Roca Rivarola, que é cientista política, professora da Universidade de Buenos Aires e que atua também como pesquisadora no Instituto Dino Germani, que é um instituto sediado na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires e é o principal instituto de pesquisa na área de Ciências Sociais na Argentina e, claro, na Universidade de Buenos Aires em particular. E dentro desse instituto, ela faz parte de um grupo de pesquisa que é o Gepojo, falando sem a ênfase no sotaque ou na entonação argentina, Repojo, poderemos dizer, que é o Grupo de Estudo de Políticas e Juventudes, o que dá, inclusive, a Dolores também um instrumento mais interessante para a gente pensar essa questão particular do voto jovem. Mas, enfim, há um monte de temas que precisam ser tratados e eu quero, antes de entrar nessa conversa, primeiro agradecer a Dolores por ter topado fazer essa conversa, dar as boas-vindas a ela e pergunto, Dolores, afinal de contas, o que explica esse resultado eleitoral tão, assim, chocante que vem daí da Argentina? Por favor. Olá, Cláudio. Tudo bem? Acho que você já mencionou algumas coisas que são importantes, então eu não quero estar repetindo o que você já enumerou, mas eu acho que, pelo menos para analisar e para tentar interpretar o voto do Milley, a gente teria que fazer alguma diferença importante entre as primárias, as primárias que a gente chama aqui de PASO, primárias abertas, simultâneas, obligatórias, e o segundo turno. Porque aqui na Argentina tivemos esse ano, como outros, uma campanha muito, muito longa, com três instâncias diferentes de voto, agosto, outubro, e agora novembro, o segundo turno, muito longa, muito desgastante, desgastante, e no meio de uma situação bastante inestável economicamente, e em termos do tipo de câmbio do dólar. Então, o voto para o Javier Milley, para a PASO, a primeira instância, em agosto, foi um voto, mais ou menos, de sete milhões, milhões de pessoas que votaram nele, que tem uma explicação possível. E o segundo turno, no segundo turno, Javier Milley conseguiu, junto com Macri, e com a Patrícia Bullrich, compor um voto muito maior, quase o dobro, dobrou o voto da PASO, e a composição daqueles votos é um pouco diferente. Então, se falamos da PASO, a interpretação do voto do Milley tem a ver muito com algumas coisas que você mencionava já, a crise, a crise de legitimidade da política, com certeza, a insatisfação popular com a democracia e com a política e os políticos tradicionais, o que Milley chama da casta, casta política, num roteiro que é muito semelhante do que Bolsonaro falava em 2018, quando falava do sistema político partidário corrupto, do qual ele fazia parte, mas, ok, e do que Bolsonaro falava em 2022, naquele horário gratuito de propaganda eleitoral, naquele programa em que ele falava do sistema, o sistema que pressiona as pessoas, o sistema que é composto dos políticos corruptos, bom, Milley está pegando aquele roteiro de maneira muito semelhante e também acho que foi como alguns analistas falaram naquele momento em agosto, um voto com esperança, não só um voto com ira, com insatisfação, mas também com algum tipo de esperança, esperança da mudança, de alguma mudança diferente. Aí você tem um voto que tinha muito a ver também, muito mais com homens do que das mulheres, as mulheres foram uma parte do eleitorado muito mais reácia ou muito mais resistente, que expressou mais resistente, que expressou uma rejeição ao discurso do Javier Milley, mas teve muito voto feminino também, mas no segundo turno você tem um voto, dizíamos, como 14 milhões de pessoas que votaram nele, que estava muito mais integrado ou muito integrado por aquele voto dos votantes do eleitorado orfão, que tinha ficado orfão após o primeiro turno, que era o eleitorado da Patrícia Bullrich e de Juan Chiaretti, um candidato da Provincia de Córdoba, que tinha obtido 1 milhão, 1 milhão, 1.7 milhão, milhões, e a Patrícia Bullrich 6 milhões de votos. Aqueles votos foram quase todos para o milhão. Você tem aqui no segundo turno um voto branco e nulo quase insignificante, 3%. Aquelas expectativas de que uma parte do voto da Patrícia Bullrich ia ir no voto branco não se deu. E aí você tem talvez um atrativo do milhão que tem a ver com muita coisa diferente. aqui na Argentina a gestão da pandemia foi muito diferente da gestão do Bolsonaro, mas também teve críticas. Teve escândalos, teve o que aqui se chamou o vacunatorio VIP, um vaco como quando as vacinas começaram a chegar, houve todo um escândalo de que alguns políticos, algumas figuras importantes da política tinham acesso à vacina antes do que a população comum, ordinária. E também teve alguns escândalos, por exemplo, uma festa da namorada, da esposa do presidente na Quinta de Olivos no meio das restrições pela circulação. Tudo isso aqui foi como gerando uma insatisfação muito forte com a gestão da pandemia pela parte do governo. E aí o Javier Millet e outras pessoas estavam na mídia falando sobre isso também. Então, tudo isso foi um cúmulo de coisas que fizeram, que chegaram à situação que você também mencionava do Millet conseguindo ser deputado nacional em 2021. E depois foi um cúmulo que continuou. Millet foi o economista aqui na Argentina que mais espaço teve na TV nos últimos anos. Ele foi convidado por muitos programas de televisão, de debates políticos, muito mais do que qualquer outro economista do país. Então, ele ficou tipo celebrio. Houve um estudo sobre isso? Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, desculpa, mas eu queria só fazer um paralelo. porque é interessante que o Bolsonaro, diferentemente do Millet, que só teve dois anos de deputado, era uma figura em grande medida de fora da política institucional. O Bolsonaro ficou, você mesma lembrou disso, muito tempo como deputado. Sete mandatos ali como deputado. E eu chamaria de ser por mais um dado, todos os filhos na política, um vereador, outro deputado estadual, o deputado federal, depois... Enfim, não dá para dizer que ele era exatamente um outsider. eu acho que ele era muito mais um marginal na medida em que ele ocupava um espaço periférico, no processo decisório, não influenciava decisões, não era visto como uma liderança dos seus pares. O baixo clero. O baixo clero, mas veja, eu acho que mais do que baixo clero, não era nem o baixo clero que, por exemplo, votava disciplinadamente com o partido, era um maverick, aquele indivíduo que corre meio sozinho. E, ao mesmo tempo, ele era muito chamado para a televisão também. Muito chamado. O Bolsonaro estava sempre em algum tipo de programa de televisão. Eu gosto de usar uma imagem que fala que ele era chamado para a televisão porque ele era uma espécie de atração de circo de horrores. Então, você tem uma figura tão bizarra, tão estranha, que se torna uma atração de audiência. É algo assim também que ocorreu com o Milley na Argentina? Dá para comparar essa situação? Eu acho que é exatamente assim. Na semana passada ou na outra semana... Antes do segundo turno, você tem um podcast também no Spotify sobre... Que foi criado pela revista Amfibia, que foi um podcast sobre o Javier Milley, que se chama algo assim como Sem Control. É, eu ouvi esse podcast. É muito bom, né? Ah, tá. Do El País também, né? É um pouco... Sim, sim, sim. Claro, exatamente. E aí, tinham pegado alguns testemunhos de pessoas da mídia que falavam que quando eles convidavam o Javier Milley, a audiência explodia, né? No minuto em que ele começava a falar, eles mediam e sabiam que muitas pessoas estavam assistindo. Então, isso que você falou é exatamente assim. E, em algum momento, naquele longo tempo em que ele era convidado na TV e ele tinha aqueles surtos de violência verbal, ele decidiu que ia fazer uma carreira até a presidência. Ele anunciou isso? Isso. Eu acho que ele decidiu. Naquele momento, ele decidiu. E esse ano foi anunciado a oficialização das listas aqui, porque temos listas para as eleições. Acho que foi sete meses antes do segundo turno. Mas, era como você dizia também, como uma sorte de... uma espécie de... celebrity, de pessoa estranha, né? E, para as passos, para as primárias, foi uma surpresa para todo mundo o resultado dele. Para o segundo turno, não era tanta surpresa já, mas para as passos, foi uma total surpresa. As pessoas achavam que ele, e as pesquisas também, achavam que ele ia ter um resultado importante, significativo, mas não que ia ficar primeiro. e depois o primeiro turno foi como o Massa logrou virar, conseguiu virar, mas a principal candidata que tinha perdido, que não tinha acesso ao segundo turno, manifestou que ia apoiar o Milley, e o apoio foi muito para ele. Muitas pessoas que votaram no Milley no segundo turno, acho que não consideram que ele é o melhor candidato, que ia ser um bom presidente, eles só queriam tirar o kirchnerismo do poder, do governo. Foi uma campanha muito mais centrada, muito mais centrada no anti-kirchnerismo, na mudança, como chama, como Macri fala, do que uma real, uma campanha realmente ultraliberal, ou ultralibertária, ou que as pessoas que votaram nele achem verdadeiramente que o ultraliberalismo vai ser a solução para a Argentina. Por que então a Burit não teve um desempenho melhor? Porque, vamos dizer, ela seria um anti-kirchnerismo, ela se apresentou como uma candada de direita dura, com discurso também muito duro, embora, no extremismo que caracteriza o Milley, por que o Juntos pela Mudança, melhor dizendo, não virou uma alternativa? Na verdade, nas primárias, Juntos pela Mudança, Juntos pelo Câmbio, tinha dois candidatos, Bullrich e Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta era um dirigente que talvez parecia que poderia até ganhar contra a massa num segundo turno, se ele chegasse lá. mas, desde o início, o Macri foi como minando, você diz, minando a própria campanha do Juntos pela Mudança. Desse candidato, especificamente? Rodríguez Larreta, com quem ele tem uma disputa muito longa já, primeiro, apoiando a Patrícia Bullrich e criticando muito o Rodríguez Larreta, mas depois também, depois do primeiro turno, minando a campanha da Patrícia Bullrich, falando desde o primeiro dia após o primeiro turno que as pessoas tinham votado por Milley porque elas queriam um câmbio e que o câmbio era o que ele também queria e com uma com uma um um caminho de como dizer coqueteio? De mistura? Não, de atração como de falar bem do outro candidato e não falar da candidata própria. No Brasil a gente chama isso, aí tem um termo muito brasileiro na realidade de cristianização, que é quando você abandona o seu candidato e apoia o candidato adversário. Isso vem de uma situação que foi o Cristiano Machado que foi candidato presidencial lá atrás em 1950 pelo PSD e o Vargas também foi naquele momento pelo PTB Partido Trabalhista Brasileiro o antigo PTB não, essa excrescência que existia até recentemente no Brasil. E os membros do PSD em vez de apoiar o Cristiano Machado apoiaram o Vargas e aí se dizia que houve a cristianização do candidato quando ele é abandonado. É disso que você está falando quando você fala do caso da Buriti? Aliás, eu chamei de Graziella, é Patrícia Buriti, não sei de onde eu tirei o Graziella. Eu acho que Macri desde o início tinha na sua cabeça a ideia de que algo assim como aconteceu finalmente acontecesse. Ele começou a falar muito bem do Milley, ele teve conversações, conversas com o Milley após o primeiro turno, inclusive eu lembro uma entrevista na rádio a Patrícia Buriti, onde a periodista, a jornalista falava para ela e disse ela citou uma frase do Macri e Patrícia Buriti ficou como, bom, não, isso não está bem, ele não tem que falar tão bem do Milley porque eu sou a candidata. Ela não foi uma boa candidata para o primeiro turno, se foi, acho, uma boa candidata para a competência interna, a disputa interna dentro do Juntos pela Mudança para Espaço, mas depois quando ela era a candidata definida pelo Juntos pela Mudança, ela não foi uma boa candidata, nos dois debates presidenciais a sua performance foi muito criticada e ela ficou num lugar difícil, porque o discurso da Burrich era um discurso muito de eliminar, aniquilar, acabar para sempre, por sempre com o kirchnerismo, mas ela teve que ficar esclarecendo cada vez que Milei falava, por exemplo, contra a educação pública, contra a saúde pública, ela tinha que ir pelo outro lado dizendo, não, não, a gente vai proteger a educação pública, a gente vai proteger a saúde pública, então ela ficou num lugar como de centro difícil, porque ela era de direita, mas perdeu aquele lugar, não sei se estou... Milei ocupou esse espaço, porque Milei ocupava esse espaço, com muita visualização daquele espaço, era para ele, ele ocupou esse espaço sem lugar para outro. Se era para ter um discurso destrutivo, o dele era muito mais convincente que o dela, acho que é nessa linha, pelo que eu estou entendendo. sim, inclusive, ela não conseguiu pegar ou atrair tudo, o voto inteiro, completo, do outro candidato da frente dela, do Larreta, ela não conseguiu pegar todo esse voto para ela, no primeiro Onde foi esse voto, você tem uma ideia? Porque o Larreta era mais moderado que ela. Sim, era, era, depende, porque nos últimos anos da Larreta com o Milen no cenário político tinha alguns, algumas, algumas sinais mais de direita dura, né, repressão, ou, é, mas, mas Larreta era mais moderado, e acho que talvez uma parte do voto do Larreta mudou no primeiro turno, não foi para para Bullrich, alguma parte foi para massa, massa cresceu muito entre espaço e o primeiro turno, talvez uma parte foi para o Schiaretti, que também cresceu muito, num lugar mais baixo, mas Schiaretti entre as passos e as, e o primeiro turno também se dobrou, dobrou seu voto, então, Schiaretti, desculpa, que era um peronista, não que o chinerista, né? Exatamente, mas que para o segundo turno, muitas pessoas esperavam que ele, sendo peronista, desse algum tipo de sinal de que ele ia apoiar o massa, e não deu, e Córdoba, a província dele, onde ele tinha obtido uma porcentagem importante, Córdoba foi uma das províncias onde Milley arrasou muito mais no segundo turno, a diferença entre o Milley e o massa no segundo turno em Córdoba foi de 48 pontos, é muito, mais de 70% para o Milley, então, Córdoba foi o cemitério do massa, né? Aliás, esse posicionamento do Schiaretti, para mim, é interessante para pensar um pouco o que são esses grupos não chineristas que estão aí no peronismo, ele simplesmente não declarou voto em ninguém, ele se omitiu, ele pregou voto nulo, o que ele fez? Não, ele não pregou pelo voto branco ou nulo, ele decidiu não apoiar ninguém, uma das filhas dele, que está na política, disse que ela ia apoiar o massa, mas depois, quando o massa visitou a província de Córdoba, onde Schiaretti foi governador muito tempo, Schiaretti foi muito crítico do massa e tentou sempre, entre o primeiro e o segundo turno, tentou sempre associar a massa ao kirchnerismo, ao governo atual, como dizendo massa é tudo isso, né? Nunca falou bem do Millet, apoiando o Millet, inclusive o dia da votação agora no segundo turno, quando ele estava por emitir seu voto, ou depois, acho, quando ele tinha votado, ele falou com a mídia e falou a favor das políticas de memória e justiça sobre os crimes da ditadura, e isso é uma linha de demarcação contra o Millet, mas só isso, aquela coisa que é tão comum no Brasil dos candidatos que não vão para o segundo turno se pronunciando, se posicionando a favor de um ou outro, aqui não aconteceu, só a Bullrich. Sim, nesse caso, o Larreta se pronunciou também, não? Não, Larreta disse que ele não compartilhava nenhuma coisa com o Millet, mas ele nunca disse vou votar no massa, e até agora ele disse eu continuo, eu fico no Juntos pela Mudança, porque o Juntos pela Mudança explodiu, o radicalismo que você mencionava, a coalição cívica, saíram da frente, mas Larreta disse se não eu vou continuar no frente. Agora, pensando nisso, para onde deve ir, quer dizer, o Larreta, só uma coisa antes, só uma constatação, quer dizer, ele parece ter tido dentro do Juntos pela Mudança um posicionamento um pouco parecido com o que o Schiaretti teve no âmbito do peronismo, pelo que eu estou entendendo, essa de tentar se distanciar, mas deixa eu pensar uma coisa junto contigo, como é que vai ficar todo esse grupo que apoiou Milley ou que ficou na neutralidade ou eventualmente como vai ficar isso na relação que ele vai estabelecer daqui para frente? Com o Congresso e também com os governos provinciais, porque eu acho que isso também é um elemento importante. Sim, porque, além disso, o Milley é o presidente com a menor base política inicial desde 1983, desde que a Argentina voltou a ser uma democracia. Então, ele tem a menor base política no Congresso, ele vai ter um apoio de uma parte junto por o Câmbio, junto pela Mudança. não sabemos ainda quantas pessoas, é claro que o PRO, o partido do Macri mais leal a Macri vai apoiar o Milley no Congresso, não talvez como uma bancada, mas talvez como bancadas aliadas, como aqui chamamos de interbloque. Não vai ser uma coalizão, é isso? Pode ser, mas o que eu digo não é uma bancada unificada com o presidente da bancada, mas diferentes bancadas que atuam juntas, que cooperam, que coordenam esforços. Um pouco como o nosso centrão aqui. Sim, com a diferença que acho que aqui vai ser, porque o centrão é muito diverso ideologicamente, né? Exato. Aqui vai ser como um pouco mais... Mais coeso. Sim, eu acho que sim. O Millet aqui estava procurando, porque não lembrava exatamente, mas estou procurando por aqui, mas o Millet tem menos do 10%, 15% da Câmara e do Senado, acho que ele tem sete senadores e 38 diputados, só a base própria, né? E depois tem aqueles diputados do macrismo que podem chegar, tudo junto pode chegar a sumar algo assim como 80, um pouco mais, na Câmara de Diputados, que isso não é quórum, né? Então, não é suficiente para fazer muita coisa. E depois você tem alguns partidos pequenos, provinciais, que podem, então, talvez ser aliados circunstanciais. O kirchnerismo claramente vai estar contra, mas talvez alguma parte do peronismo negociando, pode ser. É difícil agora ter certeza de quantas pessoas. Ele vai ter que construir uma base, isso é claro. Ele vai ter que construir uma base no Congresso, não sei como vai fazer isso, mas vai ter que construir uma base, porque tem muita coisa que ele poderia fazer por um decreto, um DNU. Decreto de necessidade de urgência, né? Que é o parecido com a nossa medida provisória, né? Exatamente. Mas depois, aqui o sistema é obrigatório que depois isso passe pelo Congresso, e o Congresso tem que, de algum jeito, como apoiar isso ou rejeitar isso. O problema que a gente tem também é que aqui no verão, quando ele, quando seja a posse, depois ele tem alguns meses em que o Congresso pode não secionar, né? As sessões ordinárias do Congresso podem estar paradas até o final do verão, salvo que alguém diga, salvo que alguém, que o Congresso tenha sessões extraordinárias, que às vezes acontecem. Então, pode ter como dois meses de medidas do Milley que depois deveriam ser refrendadas, não sei como dizer, no Congresso. apoiar isso no caso dos decretos, quer dizer, ele pode no meio desse interregno implementar, só que nada garante que isso vai ser aprovado depois, né? Isso, isso. Aliás, é uma peculiaridade da Argentina em comparação conosco, porque, na verdade, você tem essa, quer dizer, a gente aqui também tem, o presidente começa o seu mandato sem o Congresso funcionando, mas me parece que na Argentina é um período um pouquinho mais longo, né? Em que isso acontece, e aí realmente tem um espaço para um monte de coisa. E com as províncias, qual que deve ser a relação desse governo com as províncias? Porque aqui no Brasil, por exemplo, no caso do Bolsonaro, a gente viu um constante enfrentamento dele com governos estaduais, né? O caso mais notável foi... Exato, durante a pandemia, né? Tanto que, até diria que foi esse confronto com os governos estaduais que, de certa forma, jogou também o Supremo Tribunal Federal no confronto com ele quando teve que decidir na pandemia em favor dos governos subnacionais contra o Bolsonaro. E na Argentina? E como você visualiza aí esse tipo de relação diante, claro, do fato que também o partido dele não tem nenhum governo provincial? Imagino que não tenha prefeitos? Tem seis prefeitos, acho que sim, muito poucos, né? Como é que deve ser essa relação? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o Macri vai ter o Macri ou pessoas relacionadas com o Macri vão ter aí algum lugar de coordenação, de negociação com os governos provinciais. E tem outra coisa que não sei se é um pouco diferente aqui na Argentina do que no Brasil, que é que as províncias, ainda que tenham muita autonomia em algumas coisas, as províncias dependem muito em termos da coparticipação, do reparto, das verbas, do dinheiro. Então, muitas vezes são as províncias as que também acabam negociando alguma coisa com o governo central. Inclusive, por exemplo, num governo como foi o governo do Macri em 2015, 2019, em que muitas províncias não eram aliadas a ele. Mas, há varganhas lá, mas eu não sei como isso pode acontecer aqui, porque o estilo do Millet é diferente. Você falava antes do, por exemplo, relacionado com isso, você falava da questão dos ministérios. Você dizia, bom, se ele vai reduzir os ministérios à metade, quase à metade, como ele vai conseguir, por exemplo, ampliar a sua base? Bom, aqui na Argentina a questão dos ministros, das ministras do gabinete não é a mesma lógica, não tem a mesma lógica do que no Brasil. Em que você, por exemplo, tinha, bom, algum partido aliado, bom, ministério para esse partido. Vamos repartindo, distribuindo. Aqui é diferente. Que parece com o parlamentarismo até nesse sentido, o que a gente tem no Brasil, os parlamentarismos multipartidários, em que você divide as pastas pelos partidos da coalizão. Claro, aqui não é assim, nunca foi assim, inclusive teve alguns governos em que os ministros foram pessoas, figuras, com prestígio próprio, ou que vinham do entorno do presidente ou da presidenta, e aqui, eu acho que o Miley está começando a se ver alguma coisa semelhante, porque os primeiros ministros e ministras que ele foi anunciando, ministros, que ele foi anunciando, não são pessoas de uma coalizão em construção, são pessoas que ele conheceu na trajetória dele, na empresa do Ernoquian, onde ele trabalhou, no caminho que ele fez pela mídia, naqueles programas que falávamos que ele era convidado, alguns ministros têm muito a ver, eu acho, com essa relação difícil que ele pode chegar a ter com a justiça, então, eu acho que a lógica tem algumas diferenças, e que, bom, o ministro de economia ainda não foi definido, mas ele definiu justiça, ele definiu infraestrutura, bom, ele vai levar a obra pública a cero, ele disse, mas infraestrutura vai ter... parece que ele definiu também, capital humano, que ele vai juntar saúde, educação, tudo ali. Sim, saúde, educação, desenvolvimento social, acho que vão ser parte daquele ministério de capital humano. Agora, por que você acha que ele pode ter problemas com a justiça? Eu queria entender isso, até para entender também o papel do judiciário, perante um... De novo, só fazendo um paralelo com o Brasil, o enfrentamento do Bolsonaro com as cortes foi fundamental. se a gente também pensa em outras lideranças da extrema-direita, vai, Orbán na Hungria e a relação que teve com o judiciário, ou mesmo, não são de extrema-direita, mas lideranças autoritárias populistas, Chávez na Venezuela, ou seja, você sempre tem aí problemas na relação com as cortes, você falou de problemas por causa do Millet, no que você está pensando? Eu não pensava, por exemplo, em uma questão de cargos contra ele por corrupção, isso pode acontecer também, mas há algumas medidas que ele vem... que o programa do governo tem lá, que está muito claro, muito explícito no programa de governo, que eu acho que não vai ser tão fácil de desenvolver. E algumas dessas medidas podem derivar num problema com a justiça. Aí, eu deveria esclarecer alguma coisa, que é que a Corte Suprema da Justiça aqui, o Tribunal Supremo, a Corte Suprema, tinha, vinha tendo uma relação muito, muito tensa com o governo atual, que o governo atual, inclusive, tinha iniciado um processo de juízo político à Corte. Então, e dois, dois membros daquela Corte são pessoas relacionadas com Maurício Macri. Então, isso aí pode ser uma relação muito menos tensa do que o governo atual, mas algumas medidas que ele quer, o que ele tem pensado, tem anunciado, são difíceis. Por exemplo, fechar o Banco Central. Isso não é tão fácil de fazer. E algum membro da Corte, eu lembro que tinha falado alguma coisa disso alguns meses atrás, como, bom, peraí, isso você não pode fazer, mas vão fechar o Banco Central. Então, eu acho que pode ter no seu caminho alguns obstáculos da justiça. E também aqui na Argentina tem uma coisa que é que, eu acho que no Brasil também, que você pode ter um juiz não da Corte Suprema, mas embaixo, que aplique, como, que vai e diz, que vai e diz, não, peraí, você não pode fazer isso. Então, você entra como num processo entre um juiz comum, embaixo da Corte, e o governo, como tentando obstaculizar, ou tentando deter um processo de uma medida do governo. Você pode ter isso também. Eu não sou advogada, mas tem algumas, então, mas tem algumas coisas que podem ser como momentos de tensão com a justiça. Interessante. Agora, dando um passo atrás, né, a gente falou da eleição do Millet, falou da questão aí de como ele obteve votos, de candidatos do primeiro turno, a relação, só que faltou falar num ponto que eu até mencionei no começo e que tem chamado muito a atenção. que é essa história do voto jovem no Millet, né, é o que? O Rockstar é aquele que, enfim, onde pega? No Brasil, de novo, comparando com o Bolsonaro, é interessante que ele era chamado pelos seus apoiadores, inclusive os jovens, mas acho que não só, do mito, né, porque talvez tivesse um comportamento disruptivo, né, e ao ter esse comportamento disruptivo, vamos dizer, nossa, esse cara arrebenta, né, é algo assim, o que que há aí de tão atrativo no Millet para esse público jovem? Sim, bom, aí tem duas coisas diferentes, acho, uma coisa, por exemplo, o seguidor intenso do Millet dentro dos jovens, porque aí tem também alguns estudos sobre isso, por exemplo, Melina Várquez, do grupo em que eu trabalho também, vem estudando isso, a militância dos jovens e das jovens dentro da Libertad Avança, que é o, a Libertad Avança, que é o partido do Millet, e aí você tem como, muita, como uma confluência de pessoas que vêm, em alguns casos, por exemplo, da militância contra a legalização do aborto, que foi legalizado em 2020 na Argentina, mas teve dois processos muito importantes de discussão pública em 2018 e 2020, e aí teve como um movimento importante, que foi aqui chamado Os Companhilos Selectes, que foi um movimento contra o direito ao aborto, e tem uma militância aí, um ativismo juvenil ou de jovens, que pela primeira vez considerou que era aceitável o que tinha chegado a um lugar, que era a Libertad Avança, os libertários diferentes que confluíram aí, que tinha chegado a um lugar onde era aceitável falar eu sou de direita, e isso acho que tem muito a ver com o que aconteceu no Brasil, porque eu acho que Bolsonaro, faço esse parênteses depois, Bolsonaro, eu acho, foi o primeiro candidato desde a recuperação da democracia no Brasil desde 1985, que foi tão explícito reivindicando ou defendendo o seu caráter como candidato de direita, isso isso se traslada à população também, aqui na Argentina inclusive o macrismo não falava de sim, Macri não falava dele como um candidato de direita, a campanha do macrismo em 2015 não foi uma campanha com simbologia ou com termos ou com um discurso de direita, foi um discurso pela mudança, você não vai perder nenhum direito, alegria, foi isso, mas a campanha do Bolsonaro em 2018 foi uma campanha de direita, anticomunismo, falando da queda no muro de Berlim, aqui a campanha de Millet também foi uma campanha de direita e foi como de repente era como aceitável ser de direita, para muitas e muitos jovens algo aconteceu aí, mas depois você tem um voto que não é um seguidor intenso como convencido e um voto contra, também contra a política tal como estava, o status quo, a classe política argentina, que vinha fazendo tudo para que algo assim acontecesse também, as próprias brigas dentro do governo entre 2019 e agora foram brigas terríveis e que toda a população escutava, entre o presidente, a vice-presidenta, bom, então eu acho que muitas pessoas e, por exemplo, eu lembro de um estudo que foi feito no ano passado, 2022, por Gabriel Bomaro, Gabriel Kessler e Gonçalo Assussa, onde eles faziam pesquisas com jovens, né, e eles falavam de jovens rebeldes punitivos, né, jovens com rebeldia, mas que estavam a favor da pena de morte, pena de morte? Sim, pena de morte. Pena de morte, a favor de se armar, das armas, que estavam contra os políticos, a classe política, e eu acho que muito disso foi explodindo também, a pandemia foi um momento em que, se você pensar que para os adolescentes, as pessoas entre, não sei, 13 e 17 anos, a pandemia na Argentina implicou restrições de circulação por muitos meses, jovens que tiveram que ficar na casa com você, comigo, com os adultos sem ver a sua namorada, sem poder sair, sem ver a seus amigos, bom, esses jovens que agora, nesta eleição, tevem 18, 20, 22, 23, que talvez era seu segundo voto, sua segunda vez de votar, essas pessoas acharam numa lei um candidato com muito, com rebeldia, com rock, não, o ato, o comício de, para encerrar a campanha do primeiro turno aqui no Movistar Arena, perto da minha casa, foi um recital, foi um concerto, um show, com música de rock, com luzes, com ele cantando uma canção, a música, uma canção que ficou, que voltou do ano 2001, o ano da crise argentina total, a explosão argentina, em 2001, foi que se baixam todos, foram fora, né? Bom, e agora os seguidores do Melee cantam essa mesma canção, então, também tem muito a ver com um discurso dos jovens, dos jovens, com uma forma, o que aqui chamaria de um registro juvenil, uma forma de apelar, uma forma de falhar a juventude, que ele foi muito bem sucedido, teve muito sucesso fazendo isso. Inclusive, ele conseguiu, você falou do concerto, né? Como encerramento e a música, a classe artística se posicionou nessa eleição, porque, se a gente olha para o caso brasileiro, de novo, estabelecendo essa comparação, a gente teve, claramente, a classe artística antagonizando o Bolsonaro. Eu vi um vídeo muito interessante, foi feito por cineastas argentinos por conta da ameaça do Milley de acabar com o órgão argentino para fomento do cinema. Aliás, uma peça super bonita que foi feita, ou seja, claramente, você tem no meio do cinema ali, pelo menos, um antagonismo, e depois me corrija se eu estiver errado, eu achei que a narração ali era do, era do, do Darin, não sei se era dele mesmo a narração, mas me parecia a voz dele. Eu lembro isso, mas pode ser. É, eu achei... Entre o primeiro turno, desculpa, entre o primeiro turno e o segundo turno, você tem muita declaração, muito, sim, declarações de artistas, escritores, escritoras, professores universitários, deportistas, clubes deportivos, muita declaração coletiva contra o Milley. Ele teve apoio de algumas figuras muito específicas do mundo artístico, mas foi como você falava do Brasil. clubes esportivos, isso chama atenção, mas foi do próprio clube ou de ser torcidas? O que que foi? Os clubes esportivos, não, as torcidas também, mas clubes esportivos que assinaram uma declaração porque ele falou, agora não lembro bem o que foi a proposta, mas ele teve uma proposta sobre o apoio, os subsídios que o Estado dá também para os clubes contra isso. então, você teve muita declaração, mas teve um fenômeno de voto além disso, apesar disso, e eu acho que muito se falou aqui do voto, bom, eu diria envergonhado, mas um voto com Inés Cabo de Vila, uma editora de La Nación, o periódico La Nación, falava de voto com culpa, muitas pessoas foram votando, foram votar no segundo turno com culpa, como é possível que eu vote naquele candidato, ou seja, mas humilhei, bom, eu tenho que fazer isso porque é, o que está em jogo aqui é muito, e ela falava então de voto emprestado, como tem muito voto emprestado, um voto que vai fazer impossível que haja algum tipo de lua de mel, mas é um voto que muito rapidamente as pessoas vão tirar o apoio, se não veem que, e não sei, porque eu humilhei ontem, hoje, nesta semana, falou de seis meses muito duros, e de uma inflação que não vai cair muito nos dois primeiros anos, então, quer dizer, ele está procurando não criar altas expectativas nesse começo de governo, né? Mas há altas expectativas de muitas pessoas, que estão numa situação muito difícil na Argentina, isso também explica, isso explica muito, tem pessoas que têm trabalho, mas o salário não alcança, tem muita pessoa que tem trabalho, mas é um trabalho informal, fora da legalidade, então, elas não têm direito a nada, décimo terceiro salário, férias, nada, direitos previsionais, aportes, tem muita pessoa trabalhando numa situação muito precária, a figura que ficou como ilustrativa, que não é uma explicação, porque não explica tudo, mas que ficou como a figura que ele mesmo apropriou, essa figura é a figura do trabalhador do Rappi, Rappi, Uber, né? Sim, desses precários, Uber e coisas do tipo. aquela figura que, inclusive, o candidato a prefeito aqui na cidade que perdeu, Ramiro Marra, toda uma figura, falou entre o espaço e o primeiro turno, falou aos trabalhadores do Rappi, venham com a gente, venham ajudar a gente para trasladar, para fazer apuração dos votos, venham ajudar a gente. Então, aí tem como um fio muito, muito forte entre as condições econômicas do país agora e a situação do trabalho, do trabalho jovem e o apoio ao milenio. O que direitos, quando a gente fala de, bom, vamos evitar que a gente, que as pessoas perdam seus direitos, perdam seus direitos. Bom, que direitos? Há pessoas que já não têm direito. então, aí tem um voto popular pelo milenio que é importante, vão perder muito essas pessoas, mas, acho que algumas delas achavam que não tinha muito a perder. Até porque já não tem nada quase, né? É interessante, não sei se, você falou essa coisa do entregador do Rappi, né? Existe um discurso nessa direita radical, né? Que é um pouco do empreendedorismo e que esses todos seriam empreendedores, né? Contra a ideia de que haveria, na realidade, uma precarização do trabalho, nesse caso. Pelo que eu estou entendendo, é por aí que dá atração, né? Ah, você que é o entregador do Rappi, você é um empreendedor, venha conosco. É isso, né? É isso, é isso. E Macri já tinha algo desse discurso do empreendedorismo, mas Millet pegou muito mais forte. E o que Millet fez foi dizer, bom, você tem esse empreendedor e o que trava, o que é um prejuízo para esse empreendedor foi o Estado. Cada vez que Millet fala do Estado, os qualificativos que ele coloca são terríveis, inclusive com metáforas de abuso, né? Ele falou do Estado como um pedófilo, pedófilo, você diz? Um pedófilo numa creche com os meninos e as meninas com vaselina, preparados para que o pedófilo... Isso que eu estou falando, que eu digo, bom, estaria bem falar para mim isso aqui no podcast. Bom, foi o que ele falou na televisão. Cada vez que o Millet fala do Estado, é muito... Bom, desde um lugar, inclusive, muito mais contra o Estado do que o Macrismo falou todo esse tempo. Aliás, isso era uma coisa que eu queria, se você pudesse fazer fazer uma certa comparação que nos permita entender quem é o Millet, por exemplo, comparado ao Bolsonaro. Porque ele mesmo anunciou, depois da vitória, que ele foi o primeiro presidente libertário eleito na história da humanidade. Essa é uma coisa que ele diz. E o Bolsonaro não é exatamente, nesse sentido, um libertário. Esse ultraliberalismo anarco-capitalista, uma coisa que o ultraliberalismo é bom que você precisa explicar, é muito para lá do liberalismo. O Bolsonaro, pelo contrário, tem um discurso ultraconservador em todas as questões e costumes, não tem nada de liberal aí, embora tenha adotado durante a sua campanha algo que ele nunca teve durante a sua carreira política prévia, que era um discurso pró-mercado, porque sabia que isso ia agradar uma parcela do eleitorado e mesmo das elites econômicas. E aí nomeou ali um economista neoliberal, claramente, um liberal duro, que foi o Paulo Guedes, e não chegava a ser um libertário, exatamente, não chegava a esse ponto. O Milley é um economista, adota esse discurso, e vamos dizer, parece que a gente está falando de duas extremas direitas diferentes, essa libertária e essa bolsonarista que tem outras características, tem apoio evangélico, que também, de novo, não aparece no caso do Milley, me parece que religião seja um elemento, pelo contrário, ataca o Papa argentino de uma forma virulenta, uma coisa que chama muito a atenção. Como é que a gente pode entender que direita radical é essa do Milley comparada com essas outras direitas radicais que a gente tem visto hoje, inclusive no caso brasileiro? Eu acho que, em algum sentido, Bolsonaro e Milley como direitas são direitas que são parte de uma família, mas que têm matices, diferenças, né? Você falava dos neopentecostais, dos evangélicos, lá e aqui na Argentina, aqui na Argentina teve uma declaração também, quando falamos das declarações, das cúpulas do evangelismo argentino contra o Milley. Mas, mas, no eleitorado do Milley você deve ter muito evangélico também, contra o aborto, mas você falava algo que para mim é muito importante na diferença entre Milley e o Bolsonaro. Uma coisa é o Milley mesmo, ele sozinho, seu discurso que é central porque ele é o protagonista de tudo isso, e outra coisa são os aliados do Milley, a vice-presidente, a vice-presidente eleita, Victoria Vicharuel, Benegar Lynch e outras figuras, outras pessoas que se representam o neoconservadorismo ou o conservadorismo na Argentina. Em termos do que aconteceu com a ditadura e a leitura sobre aquele passado, em termos do aborto e outros direitos das mulheres e em termos da, por exemplo, da educação sexual na S, que chamamos aqui a educação sexual nas escolas, nas escolas, e também você tem o Milley mesmo, o Milley mesmo, como você dizia, é diferente do discurso de Bolsonaro que estava muito mais centrado, por exemplo, em 2022, Bolsonaro estava muito mais centrado em falar contra a legalização das drogas, contra a legalização do aborto, a favor da família, da família tradicional, heteronormativa, contra o comunismo, como, se você, lembrando, por exemplo, nos discursos daqueles atos, daqueles comícios em setembro, pelo dia da independência. Isso, no 7 de setembro. Claro, aquele discurso do Bolsonaro, do match épico, eu falo do match épico entre a esquerda e a direita, 35, 64, 2016, 2022, como uma sorte de, uma espécie de briga histórica entre a esquerda e a direita e ele representando o bem que era a direita. Bom, Bolsonaro está obsesionado com tudo aquilo e Milley é anticomunista, fala do anticomunismo, fala dos socialistas como excremento humano, não? Mas, como você dizia, o foco do Milley é muito mais o liberalismo, econômico e todo, ler tudo a partir daquele prisma, daquele prisma, daquela teoria, que é, como você dizia, marginal, inclusive, dentro das teorias econômicas atualmente. Mas, venta de armas, venta de orgãos, comércio exterior, a questão de se a gente pode reconhecer que há uma diferença de gênero nos trabalhos, nos salários, tudo isso ele vai ler com o prisma do liberalismo econômico. Então, mas ele tem muita coisa comum com Bolsonaro, aquele eixo anticasta ou anticorrupção, no caso do Bolsonaro, o anticasta aqui, tem muita coisa comum. a questão da ditadura é parte importante, era um foco para Bolsonaro no governo quando ele foi governo, diferentes declarações, medidas, mas no caso do Milley, não através dele tanto, com exceção do debate em que ele mencionou alguma coisa da ditadura, mas a questão da ditadura ele delega para a vice-presidenta, e a vice-presidenta é uma figura muito, muito perigosa e muito importante em termos de uma sorte de uma espécie de revantismo daqueles setores que ficaram muito calados entre 2003 e agora sobre as condenas, a política de memória, de justiça. Ela mesma é filha de militares que participaram do regime, né? Ela é filha do militar que participou na Guerra de Malvinas e que também teve a ver, mas ela foi durante muitos anos, há uma tese muito boa de Analia Goldentul que analisa muito aquelas organizações, aquele mundo, movimentos que criticavam a política de memória desde 2003 e que tentavam como questionar, criticar as condenas. E aí Victoria Villaruel teve um rol muito importante e ela tem uma organização, o CELTIV, que é o Centro de Estudos Legais sobre o Terrorismo e as Vítimas do Terrorismo, que eu acho que é como uma espécie de trabalho de Troia. Sim, pode ser. Para questionar as políticas de memória, porque é uma organização que tem a ver com as vítimas do terrorismo como familiares de pessoas que estiveram presentes quando Montoneiros colocou uma bomba no lugar, mas que ela utiliza para criticar tudo o que o Estado argentino fez desde a recuperação da democracia até o momento com os crimes da ditadura. E a figura dela está muito mais centrada naquela coisa da ditadura do que o Milley mesmo. Milley deixa isso para ela. Mas, num certo sentido, é complementar, talvez, porque talvez atraia um certo setor do eleitorado. Óbvio, sim. Claro que sim. Claro que sim. E isso é como um grande signo de interrogação, de pergunta, o que eles vão fazer com todos os militares condenados que continuam na cadeia. Mas não depende só deles, né? Ou você pode ter uma possibilidade de um indulto presidencial, algo do tipo? Pode. Ah, tá. Então, é por aí que a questão possivelmente pega, né? É. Essa é uma questão muito delicada, né? E o idulo presidencial é completamente discricionário? Ele pode indutar quem bem entender e sem nenhum tipo de restrição? Bem. Menem fez isso no seu primeiro governo. Ele pode. Mas, para alguns casos, né? A lei da obediência devida, você está pensando? Não, a lei de abediência devida foi derogada pelo Congresso em 2003. Não, o indulto não tem, eu acho que o indulto não precisa ter uma justificação em algum argumento legal, é uma possibilidade. Ele não vai indultar milhas de pessoas. Mas pode. Pode gerar condições para que o debate público se redirecione e que talvez alguns acordos democráticos básicos da Argentina que já estão sendo questionados sejam mais questionados ainda. Uau. Agora, pensando a partir daí, e para a gente já ir caminhando para o fechamento, como fica o cenário político argentino no ponto de vista dessas divisões entre os diversos grupos partidários daqui para frente? Você falou mesmo que o Juntos pela mudança implodiu. O que está se configurando nesse momento para esse próximo período? Quem pode se aproximar? Quem deve se distanciar? É possível imaginar uma oposição que congregue certos setores que historicamente são adversários, digamos, setores mais progressistas e claramente democráticos da UCR, com certos segmentos do peronismo, coisa do tipo. Eu estou pensando aqui numa coisa lá atrás que não deu certo no fim das contas, quer dizer, deu certo para ganhar eleição e depois ruiu, que era o frepasso, o Frente País Solidário que elegeu o Della Rua, mas que implodiu junto com o governo o Della Rua. Há reconfigurações um pouco nessa mesma direção, nesse momento se desenhando? Nesse momento, agora, eu acho que não tem nada, não tem nada. As pessoas estão para o futuro e eu acho que algo vai acontecer fora do Congresso como aconteceu com o governo Macri, quando o Macri começou a, por exemplo, a demitir pessoas no Estado, funcionários, funcionários públicos, e depois começou a ter algumas medidas muito muito difíceis para setores da população, houve como diferentes momentos em que, por exemplo, o kirchnerismo, a esquerda, a esquerda partidária, ficaram do mesmo lado, por exemplo, nas protestas, demonstrações, manifestações da rua, do Congresso, no Congresso, não sei como isso vai se desenvolver, porque ainda o UCR, o radicalismo, está, eu acho, muito golpeado pelo que aconteceu. então, eu não sei se uma parte do radicalismo vai se aproximar ao pró, ao macrismo, se todos vão ir contra o Millet, é muito difícil de pensar alguma coisa assim. A única figura, eu acho, do peronismo que ficou fortalecida da eleição é o Kicillof, na província de Buenos Aires, que foi eleito governador, mas não sei se ele vai ter um lugar como uma figura para aglutinar, para fazer que os outros se aproximem, eu não sei. De reorganização até eventualmente, né? Exatamente, é muito difícil saber, eu acho que vai haver, vai ter muita reação, muita reação as primeiras medidas mais, não sei como dizer, violentas, mais difíceis do governo, vai ter muita reação, isso vai acontecer, mas não sei se isso vai ser, o Congresso vai ter um role, aí um papel muito importante, ou vai ser muito mais fora, fora das instituições, instituições, desculpe. Muito bem. Nossa, que ótima conversa, Dolores, o cenário não é ótimo, mas a conversa foi ótima, o cenário é preocupante nesse momento. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu quero te devolver a palavra agora, se ainda tiver algum ponto que você acha que a gente não tocou, que você acha importante trazer, você possa fazer, e para fazer aí as suas considerações finais, sua amarração final, por favor. Talvez eu pensava, por exemplo, nas celebrações após a vitória do Milley, algumas crônicas jornalísticas que falavam de pessoas dizendo eu espero que ele não fique, não acabe sendo 100% um político, né? Eu acho que aquela frase é muito ilustrativa das expectativas de uma grande parte do eleitorado, que ele é diferente, que ele é um outsider, que ele... E o que resta ver daqui a pouco é o que ele vai fazer com aquela imagem construída dele mesmo, que vai transformar, mudar a um político mais tradicional, não. Isso acho que vai ter muito a ver com o que acontece com aquele eleitorado dele novo e frágil, né? Muito bom. aliás, para ver se ele não se associa à casta, né? Se ele não passa a integrar a casta, que aliás, só uma última coisa que me lembrei aqui agora, você falou de coisas que ele toma de empréstimo de outros líderes populistas, da extrema direita, agora, o termo casta, quem passou a utilizar isso foram os indignados na Espanha e depois, claro, que deságua no Podemos. É interessante que ele puxa e que é um movimento de esquerda. É dali que ele usa o termo casta, pelo menos imagino, porque falaram antes dele. Então, é curioso como se toma de empréstimo de tudo quanto é lado, né? Bom, uma boa referência que todo mundo está mencionando agora, mas eu gostei muito daquela referência há tempo atrás e vou continuar mencionando essa referência. É o livro do Paulo Stefanoni, A Rebeldia, voltou, de direita. E é isso, né? Como a direita conseguiu ocupar aquele lugar de rebeldia que a esquerda em muitos casos tenha deixado e começou a ficar num lugar de defesa, de defesa de direitos conquistados, né? Então, agora é a direita que se presenta como politicamente incorreta, como a rebelde, né? Exato. É interessante, é trágico, mas é interessante também. Sim, é isso mesmo. Bem, Dolores, obrigado pelo papo, obrigado pela conversa, pela sua disponibilidade. Eu quero, enfim, aqui, além de agradecer a Dolores, me despedir dela, quero, como sempre faço no encerramento aqui dos episódios, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política é uma Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas, sendo que no Spotify o podcast vem com vídeo, então dá para quem quiser dar uma olhadinha enquanto escuta também fazer isso, e quero, claro, agradecer a todas e a todos que têm também contribuído para o projeto do canal com algum tipo de aporte, seja por meio no YouTube do botãozinho do Valeu Demais, que permite ali uma contribuição instantânea, seja por meio do Clube dos Canais do YouTube, se inscrevendo no canal, se tornando membro do Fora da Política na Salvação, de forma análoga, fazendo uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, e aí é só digitar no browser, no navegador benfeitoria.com barra apoio Fora da Política não há salvação, ou ainda até quem tem feito pix para o canal, e aí a chave pix do canal é contato arroba fora da política não há salvação ponto inf, que evidentemente é também o e-mail de contato, contato arroba fora da política não há salvação ponto inf. Então, dito tudo isso, eu fecho por aqui, agradeço de novo a Dolores por essa ótima conversa e me despeço dela e de todo mundo. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto